Em termos de depoimento, colhido aos 12 dias de dezembro de 2016, na sede da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, presente Marcelo Bahia de Brecht e seus advogados Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Presentes ainda a Procuradora da República, Jerusa Gurman Vichelli e o Procurador Nacional da República, Antônio Carlos Velter. Marcelo, eu vou lhe fazer algumas perguntas, algumas colocações e vou me pedir que o senhor responda, por favor, olhando para a Câmara. O senhor está presente aqui, nos termos da Lei nº 12.850, de 2013, para prestar depoimentos enquanto colaborador da Justiça e do Ministério Público Federal. Eu queria, por favor, que inicialmente o senhor dissesse, nos confirmasse se esses advogados que eu mencionei são os seus defensores, e se o senhor comparece aqui de livre e espontânea vontade e faça de um acordo de colaboração que o senhor celebrou com o Ministério Público Federal. Sim, são dos defensores e compareço espontaneamente. Tá bem. Então, dando início ao depoimento, eu vou pedir, como termo zero, que o senhor, por favor, descreva as suas atividades. O senhor faça um breve histórico da sua vida profissional, por favor. Eu me formei em 92, comecei num projeto em Salvador, no edifício Banco de Tóquio, uma construção do edifício Banco de Tóquio. Depois trabalhei dois anos na construção da ideia elétrica de Porumbá, em Goiás. Depois fui trabalhar um ano nos projetos que a gente tinha na área de offshore, na Inglaterra. Depois tirei um ano para fazer o MBA. Depois fui para os Estados Unidos, onde trabalhei um ano e meio, mais ou menos, na construção de um prédio lá, o Forten House. Voltei para o Brasil, para a área petroquímica, na área de novos negócios, onde fiquei até 2001. Em 2002, eu assumi como presidente da construtora, que a gente chama diretor-presidente da construtora, ou, quer dizer, L.E. da construtora, onde fiquei até 2000, em 2008, no segundo semestre de 2008, em agosto de 2008, já no processo de transição, eu assumi a presidência do Conselho da Braskem e a vice-presidência da Odebrecht S.A. Em janeiro de 2009, eu assumi a presidência como diretor-presidente da Odebrecht S.A., ainda acumulando já como diretor-presidente da construtora. Em 2010, me desliguei totalmente da construtora e fiquei apenas como diretor-presidente da Odebrecht S.A. Da onde eu me afastei, em Doritmas. O senhor teria mais alguma coisa para acrescentar, por favor? Não, nesse período, além dessa atividade, eu também era membro de conselhos de várias empresas. Empresas de grupo? De grupo. O senhor disse que eu queria acrescentar alguma coisa? Não? Então, vou por encerrado o termo zero e vou encerrando a gravação.